E aí, tipo, pode falar teu nome né cuzão WS, é eu mesmo, MCT UVM, então vai Essa no paredão, ela se revela Hoje tem bailão, aqui na favela Copo de uísque ela fica maluca, não resiste, vai joga na bunda TÔ VAI Ela joga, 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 joga bunda Nuz mais louca que ela joga, 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 joga Joga bunda sua gostosa Ela joga, 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 joga bunda Nuz mais louca que ela joga, 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 joga Joga bando, joga bunda sua gostosa Essa no paredão, ela se revela Hoje tem bailão aqui na favela Copo de uísque, ela fica maluca Não resiste vai jogar na bunda Copo de uísque ela fica maluca Não resiste vai jogar na bunda ela joga, joga, joga a bunda Muniz maloco, ela joga, joga, joga Joga bunda sua gostosa Ela joga, 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 joga Muniz maloco, ela joga, joga, joga A bunda é sua gostosa E aí, tipo Pode falar teu nome, né, cuzão EWS É eu mesmo MCT e UVM Então vai EWS, o ritmo é isso aqui, ó Aceitou, quicou Subiu, travou Aceitou, quicou Subiu, travou Se ligou Aceitou, quicou Subiu, travou